Muitos clínicos perguntam, o que está por trás de uma perna curta? Qual é o significado clínico de uma perna curta? Muitos pacientes também perguntam, eu gasto mais sapato de um lado do que do outro. Eu sinto que a minha perna parece mais curta. Mas, enfim, o que é uma perna curta? Qual é o significado de uma perna curta? Bom, antes de tudo, eu gostaria de explicar que existem dois tipos de perna curta. O primeiro tipo é a perna curta fisiológica e o segundo tipo é a perna curta anatômica, o que nós chamamos de anisomelia estrutural. Então, a perna curta anatômica é bem mais simples de entender. Então, nós temos aqui um exemplo de perna curta anatômica, onde simplesmente uma perna é menor que a outra. Então, se nós traçarmos uma linha na cabeça do fêmur e outra linha na base do solo, podemos observar que a medida do osso propriamente dita tem mil milímetros de um lado, na perna esquerda, e mil milímetros do outro, na perna direita. No entanto, em algumas situações, a altura do solo pode até ser a mesma de uma em relação à outra, embora elas tenham comprimentos diferentes, porque o quadril aqui pode se alinhar de uma forma a compensar essa distância. Então, muitas vezes, uma medida de até dois centímetros de discrepância de anisomelia estrutural, ou seja, a pessoa que tem uma perna curta anatômica, ou seja, tenha dois centímetros, até dois centímetros de osso a menos, ele pode ser, de certa forma, compensado pelo organismo, pelo desalinhamento pélvico. Ou seja, a pélvica vai promover um desalinhamento que vai compensar essa deficiência anatômica óssea, essa falha do osso. Então, essa é, digamos, a perna curta, chamada perna curta anatômica, onde falta uma parte do osso. Isso é devido à embriogênese, no caso, ou se não for desenvolvimento embriológico, durante o crescimento, ou alguma infecção, um processo traumático, algum evento patológico. Nós temos também a perna curta fisiológica. Essa perna curta fisiológica é quando, nessa primeira figura aqui, onde nós temos uma perna direita de mil milímetros e uma perna esquerda de mil milímetros. No entanto, vocês podem observar aqui, ó, que a altura do solo em relação à cabeça do fêmur de cada uma é distinta, certo? Por que é distinta? Porque no sentido ântero-posterior, ou seja, lá em cima, uma está um pouco mais para frente e a outra está um pouco mais para trás. Isso faz com que a relação do topo dessa estrutura com o solo, por uma estar mais inclinada em relação ao solo, como se fosse uma torre de pisa, como se ela estivesse mais inclinada à altura máxima de uma em relação à outra, por essa inclinação, então fica discrepante, ou seja, fica diferente uma da outra, embora elas tenham o mesmo comprimento. Se elas fossem colocadas em pé uma do lado da outra, em 90 graus em relação ao solo, elas teriam a mesma altura. Então, essa perna curta, que nós vamos chamar aqui, vai ser considerada uma perna curta fisiológica. Então, essa perna curta fisiológica, ela está relacionada, geralmente é um ilíaco pós-tero-inferior, ou seja, um ilíaco se desloca posterior e inferiormente, um ilíaco chamado ilíaco-PI, certo? Um deslocamento do ilíaco, para que o paciente possa entender posteriormente. Existe também a possibilidade de nós ter associação das duas coisas. O indivíduo pode apresentar uma perna mais curta anatomicamente e também apresentar uma perna mais curta fisiologicamente. Ou seja, ele pode ter uma perna mais curta, vamos supor, 5 milímetros ou 10 milímetros anatomicamente e mais 5 milímetros por causa de uma disfunção pélvica. Ou seja, se ele tem um ilíaco-PI, vamos supor, o ilíaco-PI, uma posterioridade de 5 milímetros pode desencadear um encurtamento de 2 milímetros na pelve, na altura da perna do paciente. Então, essa alteração do ilíaco-PI, pós-tero-inferior, ou seja, da disfunção pélvica aqui, pode se somar à disfunção óssea que ele tem, que é uma falha, uma diminuição do comprimento ósseo. Então, nós podemos somar a deficiência da disfunção pélvica, que é uma disfunção fisiológica, ou seja, o osso está mais para trás, a pélvida está levando o fêmur mais para trás e ele está mais inclinado em relação ao outro. A outra perna, o outro osso, fazendo com que ele fique mais baixo em relação ao solo e, além disso, a perna é menor anatomicamente. Então, essas duas, digamos, diferenças, essas duas somas vão acrescentar na discrepância entre os membros. Então, tanto a discrepância anatômica quanto a discrepância funcional. Em alguns casos, em alguns casos é possível que haja até uma compensação. Então, o paciente pode haver uma desigualdade estrutural que pode ser compensada com uma disfunção pélvica. Também é possível. E, em alguns casos, também é possível que haja uma desigualdade, uma discrepância estrutural associada no mesmo lado com uma discrepância funcional, que ele vai diminuir mais ainda a perna, porque o osso é curto e também porque a pélvida faz com que o osso incline mais e também fique ainda relativamente mais curto. Então, pode haver uma alteração compensatória ou uma alteração descompensatória, que aumente mais ainda a perna curta, somando os aspectos funcionais e também estruturais. Então, espero aí ter esclarecido vocês sobre as dúvidas, o que está por trás da perna curta, e fico à disposição nas redes sociais. Qualquer dúvida, só chamar.